Música Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Conselho da Justiça Federal e a Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados promoveram um webinário sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Poder Judiciário O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, fez a abertura do webinário transmitido pelo canal do STJ no Youtube O ministro destacou que o evento realizado hoje faz parte de uma série de ações do Tribunal para ajudar na efetivação da Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em vigor na última sexta-feira, 18 de setembro Estamos estruturando ações para garantir a adequação da nossa estrutura aos termos dos direitos subjetivos previstos na LGTB Afinal, para que os direitos possam ser garantidos, é necessário que haja uma contínua vigilância E essa vigilância não precisa ser somente externa Ao contrário, os meios de controle interno do Poder Judiciário, com as corrigidorias locais, coordenadas pelo CNJ são eficientes e ágeis para garantir tais direitos O webinário contou ainda com a participação de especialistas e de outros ministros do STJ que falaram sobre os desafios da aplicação da lei no Poder Judiciário Quando os processos eram cartazes, eram de papel, havia o que se chamava de uma opacidade objetiva Era difícil alguém coletar todos os dados de todos os processos, de uma secretaria, fotografar um a um Agora não, agora basta apertar um botão e você tem um acesso imediato Então, mudou a dimensão Essa questão é muito mais delicada hoje O que proteger, o que não proteger Os documentos devem ser protegidos ou não Os dados das partes devem ser anonimizados ou pseudonimizados Os dados relativos aos juízes e aos servidores do Poder Judiciário devem ou não ser anonimizados Para nós, juízes e gestores do sistema de justiça, dados pessoais nunca poderão ser uma simples moeda de troca ou o petróleo do futuro Nós temos um papel de proteção e de gestão dos dados daqueles que procuram a justiça em busca de resposta Bem como daqueles que compõem o corpo que movimenta a máquina jurisdicional A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras de coleta e tratamento de informações Os direitos de titulares de dados, as responsabilidades de quem utiliza esses registros E as formas de fiscalização em casos de abusos A advogada Andréia Velemin, especialista em proteção de dados, falou sobre a importância em debater o assunto Nesse momento, precisamos criar um modelo para cada um desses órgãos Para cada uma dessas instituições que permitam o controle da informação Que permitam que saibamos quais são os dados pessoais que estamos manipulando Por qual razão, finalidade, de que forma E por quanto tempo guardaremos eles dentro da nossa instituição Que possamos prestar contas desses dados O evento foi a primeira atividade da etapa de sensibilização do programa Que o Centro de Formação e Gestão Judiciária do STJ está elaborando para este ano e para 2021 A proposta é auxiliar na condução dos desafios que a nova lei impõe aos tribunais O evento também atende a recomendação do Conselho Nacional de Justiça Sobre as adequações que devem ser adotadas pelo Poder Judiciário É uma lei complexa, mas que vai dar auxílio, proteção com relação a essa garantia de dados E hoje este primeiro webinário é uma série de outras conferências De outros eventos que serão realizados com o STJ, com o Conselho da Justiça Federal e com a Infam E hoje este primeiro webinário é uma série de outros eventos que devem ser adotadas pelo Poder Judiciário